Respeitável Público Vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão Que o domador pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Vem pra resistar pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora que a gente ir Tem palhaços pra fazer E o trabalho das pra você No meio deles um anão Que afronta sempre confusão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Oi, criançada, alô, alô O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão Que o domador pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Tenta resista pra valer Que faz o coração bater Parece que ele vai cair Na hora H a gente riu E tem palhaços pra fazer E atrapalhadas pra você No meio deles o anão Que apronta sempre confusão Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Faz conta que o circo agora é meu Olha pra cá Olha pra cá Oi Biza, outra Biza O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A truque da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegria e muito mais O circo chegou na cidade O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A truque da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Senhoras e senhores queiram Por favor se preparar Para fortes emoções Que somente o circo traz Gargalhadas e canções Alegras e canções E muito mais O circo chegou na cidade Espetaculares artistas Espetaculares artistas A truque da felicidade O truque do ilusionista O truque do ilusionista O truque do ilusionista E muito mais O truque do ilusionista E muito mais O truque do ilusionista E muito mais Respetável público Senhoras e senhores Meninos e meninas Vamos receber com muita palma e alegria O aniversariante mais alegre e animado do Brasil Com vocês Davi Vamos receber com muita palma e alegria Oi, gerente, boa noite para todos Eu quero agradecer a todos que estão aqui Vocês são muito importantes para nós Para a gente é uma alegria muito grande Eu particularmente sonhei todos os dias com essa festa Eu falei com tudo muito carinho Quero dizer, cada momento Para mim é um verdadeiro sonho Porque todo mundo sabe que eu passei com Davi no hospital Então para mim a vida dele é comemorar Para mim eu vou comemorar todos os anos Se tiver que ser desse jeito vai ser Mas é isso, tem que comemorar Ele é um presente nas nossas vidas A gente esperou e desejou muito ele Mas é isso, eu agradeço vocês Eu tenho certeza que vocês são especiais demais na nossa vida Fazem parte da vida do Davi E eu quero para sempre que vocês façam parte da vida dele Né, filha? Aqui, para frianizar em grandestino Eu gostaria de chamar duas pessoas Porque assim, essas pessoas são Elas são mais especiais ainda para a gente Eu quero se chamar, né As duas pessoas mais especiais aqui na nossa vida Que é a minha mãe e a minha sogra E também gostaria de chamar outras pessoas Que são padrinhos do meu filho Que são padrinhos do meu filho Preparem suas emoções Porque a partir de agora Apagam-se as luzes E vai ter início O nosso espetáculo Melba, a girafa da estrada Pula, 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 pula Agora sim, hein Pula, pula Desenrola Meu amigo, você é corajoso? Sou Então antes de mais nada Fala aqui para a gente Qual o seu nome? Ronaldo É Matheus Mas Matheus, me fala uma coisa Você é casado? Não, e nem quero ser Menino esperto, hein Passando 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 Passando, passando Passando, passando Passando E bate o pé no chão Mexe os bracinhos Rebola de botão E o quê? Essa é a dança do macaco Brincalhão É o circo do Davi Vou equilibrar Aqui no meio Preparados Girando Cuidado, batata Cuidado, batata Ela é toda, toda, toda Perfeitinha Vai, corre, 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 corre A menina vai ter primeiro Conta pro Batatinha quem cantou essa música? Enzo O Enzo O Enzo Rabelo é? É isso? Sim Certa a resposta O Porto das Meninas Está chegando ele No circo do Davi O Guilherme O Guilherme O sol já nasceu lá na facetinha Agora o Bezerra e a Batatinha De jacobor e a Batatinha De jacobor em torno da galinha 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa casa que lhe dá Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa casa que lhe dá Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Parabéns pra você, nesse dia eu tô feliz Parabéns pra você, nessa casa que lhe dá Muitas felicidades, muitos anos de vida Gabi, 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 Gabi Que coisa boa! Galera boa aqui, com energia gostosa, cantando e dançando comigo. Vamos lá! Não me diz que eu tô errado Eu tô o quê? Eu tô seco, eu tô molhado E aí? E deixa as contas que duvidas todas E o quê? O que interessa? Então quem tá vendo, só vamos aí! Fazer amor de madrugada Amor conceito de tirada Fazer amor de madrugada Amor conceito de mirada Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri